Eu almejo o dia em que entrarei em Jerusalém Lá não haverá noite, só a luz que vem do trono de Deus Eis que todas as coisas serão novas lá em Jerusalém E não mais terei sede, pois da água viva eu beberei Lá no céu não haverá mais lágrimas E a morte já não mais existirá Lá não haverá o pranto e a dor Lá enfim verei a glória de meu Deus É preciso ser puro Para entrar na Santa Jerusalém Terás vestes lavadas Pelo sangue do Cordeiro de Deus Eis que logo Ele vem E a recompensa Ele trará Estarei face a face Com o eterno Deus de Israel Lá no céu Lá no céu Lá no céu Não haverá mais lágrimas E a morte E a morte já não mais existirá Lá não haverá O pranto e a dor O pranto e a dor O pranto e a dor Lá enfim verei a glória de meu Deus Lá no céu 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 Lá não haverá o pranto e a dor Lá enfim verei a glória de meu Deus Lá enfim verei a glória de meu Deus De meu Deus